Uma criança autista foi encontrada em uma caixa d'água na zona norte de Manaus. Ela ainda foi levada com vida ao hospital, mas não resistiu. Vitória Nogueira Gomes, de 5 anos, morava aqui nesta casa com a mãe que está grávida de 4 meses, o pai e dois irmãos menores. Sem que eles percebessem, a menor foi até os fundos da casa e acabou caindo na caixa d'água. Ela achou a filha dela dentro do tanque, desmaiada, bateu a cabeça, estava lavada de sangue. Quando ela encontrou, ela já estava com a cabeça cheia de sangue. A criança ainda foi levada ao SPA do Galileia, mas faleceu no fim da tarde de ontem. O caso foi registrado no 27º Distrito de Polícia, no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Se chegar ao nosso conhecimento uma notícia de que essa criança era vítima de maus tratos ou negligenciada de alguma forma, uma delegacia especializada em proteção a crianças e adolescentes também pode atuar, instaurando um outro procedimento para apurar o delito específico de maus tratos. Três pessoas foram presas suspeitas de falsificação de documentos. O trio é de Porto Velho Rondônia e aplicava os golpes em uma área próxima à rodoviária de Manaus. Pedro Natan Silvio, nascimento de 24 anos, João Paulo Conceição Castro, de 27, e Laudeide Alves Ferreira, de 40 anos, foram presos nesta quinta-feira. Com eles, a polícia apreendeu um revólver calibre .38, cheques, cinco munições e documentos de identidade falsos. Laudeide foi a primeira surpresa quando tentava sacar um auxílio reclusão no valor de R$ 5 mil em um banco da Praça 14. Mas o gerente estranhou o valor de R$ 30 mil disponível do benefício que estava acumulado e acionou a polícia. Nós deslocamos uma viatura para averiguar o fato e ao chegar lá, ao ser indagada a senhora Laudeide, ela informou o local onde os seus comparsas estavam, que era na Avenida de Jauma Batista, ali próximo à rodoviária. Então, eu já demandei mais uma viatura para dar apoio à equipe. De acordo com as investigações, João Paulo era quem conseguia os dados para falsificar os documentos. A polícia acredita que outras pessoas podem estar envolvidas no crime. Esse auxílio reclusão dessa senhora já estava acumulado há algum tempo, ela estava com uma quantia significativa de cerca de R$ 30 mil na conta. Ele aduz que essa informação ele obteve de uma pessoa que também não quis declinar o nome, por isso a gente supõe que seja uma quadrilha bem organizada, estruturada, que tem tentáculos em várias instituições ou empresas e que conseguem esses dados de instituições financeiras e bancárias. Os três que são de Porto Velho vão responder pelos crimes de furto qualificado mediante fraude, associação criminosa e porte ilegal de arma. Pedro e João serão encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Já Laudeide será conduzida para o centro de detenção provisória feminino na BR-174. Dois suspeitos de homicídio foram apresentados hoje à tarde. Um deles confessou ter estrangulado a namorada por ciúmes. Marcos Douglas Paiva, de 21 anos, confessou o crime e revelou detalhes de como matou a namorada. Ele estrangulou a vítima com um pedaço de pano, um pano de prato de cozinha, que ele mobilizou a vítima, utilizou o pedaço de tecido para estrangular a vítima até que ela falecesse. Raiane Pereira de Amorim, de 27 anos, foi morta há 10 dias no conjunto João Paulo II, na zona norte da capital. Marcos Douglas estava foragido e foi preso em cumprimento a um mandado da justiça. Ele vai responder por homicídio qualificado. Outro suspeito de homicídio é Jason de Almeida Antunes, de 35 anos. Ele era procurado desde setembro do ano passado por ter matado a tiros o pai de uma adolescente de 13 anos com quem mantinha um relacionamento amoroso. Em depoimento, ele revelou à polícia que se desentendeu com o pai da menina e, em meio a uma briga, atirou duas vezes contra as costas da vítima. Jason foi preso ontem no Zumbi, zona leste. Ele já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e agora deve responder por homicídio e estupro de vulnerável. Ele nega o estupro, confessa que mantinha um relacionamento com a menina de 13 anos. Talvez não saiba ou tenha esquecido a questão do estupro de vulnerável na medida em que a menina era menor de 14 anos. O que, de fato, configura crime independentemente da vontade dela. O fato é que ele confirma que teve uma briga, confirma que teve uma discussão com o Ronilson, está certo? E, por conta disso, efetuou o disparo nele. Jason deve aguardar julgamento na cadeia pública de Manaus, para onde segue ainda hoje. Depois do intervalo, lancha naufraga em São Gabriel da Cachoeira e uma pessoa está desaparecida. Ainda, pivô do caso Marcelaire, empresário Marcos Souto, é preso durante audiência de instrução e julgamento. Os detalhes você confere depois do intervalo.